Nós temos mais destaques pra você. Olha, a cobertura de um pavilhão desabou em Barracão. O fato aconteceu na tarde dessa terça-feira, por volta da uma da tarde, quando a cobertura de um pavilhão localizado no Parque de Rodeios, em Barracão, desabou, conforme informações da administração municipal. Segundo uma moradora que reside próxima, no momento da queda da cobertura não chovia e não ventava. Ainda segundo a administração, outras construções próximas não sofreram qualquer dano. O Departamento de Engenharia da Prefeitura está analisando as circunstâncias que levaram ao fato, assim como apurar a viabilidade da reconstrução desta cobertura. Olha, impressionante, hein, Marcão? Barracão desabou lá em Barracão.